Oi gente, tudo bem com vocês? Então, se não tá alguma coisa diferente em mim Será o meu cabelo? Será? Acho que é o meu cabelo, né gente? Acho que só o meu cabelo é uma coisa diferente em mim Muito obrigada Vocês podem ver que meus olhos não estão com a mesma cor Gente, eu fiz um transplante, né? Óbvio Brincadeirinha, enfim Como vocês podem ver, o meu olho não está com a minha cor natural Que é o castanho e tal, né? Que todos os vídeos estão Está azul, por que será? Queria falar pra vocês que a Paranalentes Que é uma loja de lentes Que é o que está no meu olhinho Me enviou três lentes Pra eu testar E se eu gostar, mostrar pra vocês Contar com vocês E o melhor de tudo É o que tem no final do vídeo, né? Vamos lá Eu queria mostrar pra vocês porque lente é uma coisa Pelo menos... Eu sempre gostei de lente, sempre quis ter lente Sempre vi aquelas pessoas tipo de anime Com lentezinha bonitinha Eu ficava, nossa que bonitinha Ou gente mesmo com lente normal E eu sempre gostei muito de lente E aí quando elas falaram que eu me enviar Eu fiquei... Pode enviar Me envia tudo E dessa vez eu vou mostrar pra vocês O que tem na caixa E as coisas que eu ganhei junto É tipo recebidos, né? Recebidos de lente E vou mostrar trocando as cores e tal Veio nessa caixinha aqui Pequenininha, bonitinha Aí você abre Tem um lindo papel Com todas as cores de lentes possíveis Aí ele veio dentro desse saquinho aqui Aí vem com o recibo, né? E dentro desse saquinho daqui, ó Para na lente Aí olha, gente Vem tudo muito bem embalado Aqui vem de plástico, bolha E aqui dentro vem as cores Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês cada uma No caso Todos os negocinhos aqui de coloridas Vêm com esse ferrinho Porém, quando você tira Você tem que puxar assim Eu vou mostrar pra vocês tirando Vou experimentar isso aqui pra mostrar pra vocês E esses aqui são da Grafite, ó Que é o que tá no meu olho E eu botei grau Porque eu uso óculos E tipo, se eu botar lente, né? Não preciso usar nada Porque eu tô enxergando tudo Eu botei 1,25 de grau E pode usar 15 dias Então, tipo, eu posso usar os 15 dias certinhos E, né? Eu posso usar 15 dias do dia que eu quiser Ó, porque eu não vou usar todo dia Lente azul Pra quê que eu vou usar todo dia lente azul? Mas tem risco de usar todo dia Sei lá Aí também vem Essas capas Essas capinhas aqui Que vem embaladas Igual essa daqui, ó Que é pra você guardar e levar Pra quando você for sair, sabe? Tipo, pra ter onde guardar Se você for tirar E veio essa outra lente aqui também Que é da Aquville Aquville Sei lá Que eu não abri ainda Eu vou abrir pra vocês Com vocês Vamos abrir essa aqui primeiro, né? Depois a gente troca a cor da lente Essas aqui são as transparentes Eu queria escolher uma transparente Pra Caso eu precise Tipo, sei lá Pra Se eu quiser usar sem cor, sabe? Se eu quiser usar na escola Não sei E vem Essas daqui são descartáveis Ou seja Eu uso uma vez E depois eu jogo fora E vem seis lentes descartáveis Essa aqui é a primeira vez que eu tô abrindo E eu tô abrindo com vocês Olha só Eu não sei se essa bolinha é lente Eu acho que não Ah, tô vendo a lente Tô vendo, tô vendo Tem uma lente transparente aqui Você coloca no olho E você enxerga tudo, né? Porque no caso o meu É de grau Então eu comprei essas transparentes Só pra eu não precisar usar o óculos Que legal Acho que dá pra três dias Porque é cada uma de um olho, né? E aqui atrás tem todo o manualzinho aqui Tá abrindo aqui, ó Um manual um pouco grande Só um pouco grande Pra eu ler, sabe? Pra não ter erro na hora de colocar e tal Ok, vamos deixar o manual aqui Agora eu vou mostrar pra vocês como abre Essa aqui é a verde Ah, eu quero mostrar também como fica no meu olho Fica assim nos meus olhos Eu vou tirar daqui a pouco pra mostrar a verde E a verde é assim, ó Você vai pegar, vai abrir aqui assim Puxar É bem durinho, sabe? Mas não é tão duro Que não dá pra nunca, né? Puxar Aí vai abrir E você vai só puxar o resto Porque é tipo um metalzinho, sabe? Sei lá E puxando aqui, ó Tirei Tirei Aí eu vou abrir aqui Para a lente estar aqui dentro No caso eu vou colocar ela Dentro de uma dessas daqui Não sei se essa aqui é o boto azul Essa daqui é a bota azul E eu vou botar nessa daqui Para colocar a verde Porque essa tá vazia Não tá vazia Tem um restinho de água Enfim, eu vou colocar ali Eu vou trocar Eu não vou mostrar assim Porque eu não consigo colocar direito, sabe? É bem complicado Colocar Mas tem vários vídeos no YouTube ensinando a colocar Ou você só vai pegar Colocar na pontinha do seu dedo Usar as dedos para baixo E olhar para cima e encaixar Muito tranquilo Na hora de tirar Puxa e tira com os dois dedos Muito fácil Se você não sabe tirar e colocar Muito fácil Acabei de falar que era difícil Agora eu vou trocar da azul Vou botar a verde Para vocês verem como fica Pronto, gente Agora eu troquei Botei a lente Na verdade a cor é ocre, né? Mas É ocre, mas Eu falo verde É um verde Na verdade é um marrom Meio verde, sabe? Um marrom e verdeado É um melzão Mas olha Não sei se está focando Tomara que sim É muito Claro E ficou bonitinho, não? Ficou? A Paranalente tem um site E elas me enviaram Um cupom Exclusivamente meu Para quem quiser comprar Ou seja Aliás, eu já estou recomendando Um site bom Que vai entregar essas lentes certinhas Que tem várias outras cores Tem roxo, roxo Tem várias cores Você ainda vai ganhar um cupom Para pagar mais barato na lente O cupom é Macosta01 Com meu nomezinho Obrigada E ele vai estar aqui Na tela Se você não conseguir escrever Que é um pouco, né? Difícil Se você não conseguir escrever Mas enfim Vai estar aqui na tela Macosta01 O nome do meu cupom E vocês podem ir lá E vão ganhar descontos Na hora de comprar suas lentes Uh! Então se você quiser comprar O site vai estar aqui embaixo Na descrição É só você clicar Você vai ver todas as cores E você pode colocar grau Se você usar óculos Lá tem todos os graus E você também pode comprar As transparentes, né? É tranquilo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vão ter vários vídeos Com essas cores Várias fotos Meu Instagram Se você não me segue Tá aqui, ó Mar.Costa Me segue lá no Musical.ly Se você tem Musical.ly Essas coisas assim Que eu criei uma conta nova E eu posto várias coisas Então se você não tem Me segue Que é o MarCosta Com H no final Que tá aqui na tela também O meu Snapchat Que é Princess.mar Eu posto direto agora Eu posto sem parar, né? É isso Um beijão pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei E as suas favoritas Entra aqui no site Da Parana Lentes Pra você ver E se você for comprar Não esqueça de usar o cupom, né? Pra você ganhar desconto Um beijão pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Com esse olho